Brasileiros que visitam outros países costumam trazer alimentos de fora. O que muitos não sabem é que existem regras para o transporte desses e outros produtos de origem animal. As restrições são para impedir a entrada de pragas e doenças que podem comprometer a produção agropecuária do Brasil. Queijo francês, mortadella italiana e bacalhau de Portugal. Qual turista nunca pensou em prolongar lembranças de viagem e trazer produtos do país visitado? O espanhol Daniel Daza, que mora no Brasil, mas sempre viaja ao exterior, até tentou entrar no país com uma peça de presunto da terra natal. Mas o alimento ficou retido no aeroporto. O que ele não sabia é que é proibida a entrada em território brasileiro de alimentos de origem animal sem certificação sanitária de origem ou autorização prévia. Agora, ao embarcar para a nova viagem, Daniel jura não arriscar mais. A lei brasileira que impõe restrições ao transporte de alimentos, plantas e animais entre países é antiga, de 1934. Como conhecem a legislação, turistas brasileiros com destino à Europa prometem não trazer produtos desse tipo na volta para o Brasil. Eu li artigos na internet justamente falando que estava tendo problemas com alimento, entrada de alimento, tudo de origem vegetal e animal. Aí eu optei por não trazer nada. A lei vale, tem que ser cumprida. Basta uma inspeção do Serviço de Vigilância Agropecuária Internacional do Ministério da Agricultura, em parceria com a Receita Federal do Brasil, para descobrir produtos ilegais nas malas. Somente de janeiro a junho deste ano, o trabalho no Aeroporto Internacional de Brasília rendeu a apreensão de 1.600 quilos de itens proibidos. Aqui estão produtos de origem animal e plantas que foram apreendidos por fiscais federais agropecuários, em bagagens vindas de Lisboa, Portugal. São inúmeros queijos, carnes e até flores que vão ser encaminhados para destruição, para evitar riscos à saúde e prejuízos à produção agropecuária. A barreira sanitária está aqui como um método para não deixar que o país seja assolado por doenças, pragas, que podem causar desemprego e inclusive danos à nossa economia. Apesar de contrariados, dois passageiros que tiveram alimentos apreendidos entenderam a importância do trabalho. É frustrante, mas a gente entende a lei. É lei, né? É necessário que se faça isso. Primeiro para cuidar do que nós temos.